E aí, você vai deixar falar? Vai, olha pra lá, olha pra lá, leva o bolo. Levanta a mão pra ver se tá viva. Valeu, galera. Tá de boa? Dá pra ele aqui. Mas primeiro esse aqui, ó. Corre tudo no seu sangue. Tá? Ok. E aí, ele passa daqui pra lá. Olha, detalhe, a malandragem aqui. Só um minuto, por favor. Só um detalhe. Levanta aí. Olha, como ele vai cair aqui? Vai cair de nada aqui, olha. Pensa mesmo. Entendeu? Aí, esse que está conseguindo falar. Atenção. Atenção. Você tá falando. Obrigado. Gravando? Ok.